Back in vocal? Mas nem pra banho. Talvez que eu vou ser back in vocal de bandinha recém-nascida. Yasmin, você não pode entrar matando na banda. Vai de leve. Tá bom, eu topo. Quando é que é o ensaio? Não é ensaio, não. Primeiro tem que fazer teste. Teste? Meu filho, eu sou uma estrela, não faço teste, talvez. Pode ser, mas relaxa que pra você vai ser moleza. Pô, Caio, você não tá me enrolando, não, né? Eu não sou carretel de linha. Não, Yasmin, eu não tô te enrolando. Vai na minha. Daqui a pouco a quadro de banda tá comendo na tua mão. Não vou aguentar não, gente. O que foi, Marina? O que aconteceu? Qual foi o problema? Foi com a roupa? O problema é o Luciano. Ah, não. O Luciano de novo. O que foi que ele fez dessa vez, Marina? Nada. Ele que vai desfilar com as minhas roupas. Gente, mas esse garoto parece que te persegue, Marina. Que coisa chata. Pois é. Quando eu tô me recuperando, o destino arruma um jeito e coloca ele no meu caminho de novo. É, Marina, parece que esse tal destino faz questão que o caminho de vocês se cruzem, né? A gente vai ter que trabalhar junto. Ali, dia a dia, pertinho um do outro. Ai, gente, tá tão estranho isso. Parece que a gente já faz parte de galáxias diferentes. Poxa, Alexa, Marina ainda mexe muito comigo, cara. Eu já tentei virar a página, mas é difícil, sabe? Cara, sinceramente, não dá pra acreditar que vocês se aproximaram de novo e desse jeito. É, e agora eu vou participar do desfile dela. E pra piorar as coisas, sabe a Vicky? Sei, mó mulherão. É, tá me dando muito mole. Peraí, Luciano. Você tá com essa cara de enterro por quê, cara? Mó mulherão, brother. É, mó mulherão, mas esqueceu que eu tô namorando com a Veridiana? Poxa, eu também não posso ficar com ela só por gratidão, sabe? É, se você for parar e pensar por esse lado, você vai ter que terminar com a Veridiana pra ficar com a Vicky, se você quiser. Pois é, mas eu não sei como. Não sei como, Alexa. Ai, meu Deus do céu. Eu já tentei gostar dela, mas eu não consigo. Você vê como é que as coisas são, né? A Vicky e a Veridiana estão na tua. E a mulher do teu coração tá com o Caio. Pois é, é por isso que eu não vou desistir, tá? A Marina vai se arrepender de ter jogado fora o meu amor. Não vou conseguir. Não vou fazer mais desfile nenhum. Pra mim, chega. Ah, não, Marina. Marina, você tá doida? Você não pode fazer isso, amiga. Você já é um sucesso. Ah, é a doidas. E o preço que eu tenho que pagar por isso? Será que vale a pena? Ai, você acha justo ter que abrir mão do sonho da sua vida pra um cara que não tá nem aí pra você, Marina? Não, não, a questão não é essa. A questão não é essa. A questão, Marina, é que você não pode desistir de jeito nenhum. Você tá me entendendo? Mas, ó, vamos mudar o foco da conversa que eu tenho certeza que as coisas vão melhorar. Estava na aula de hip-hop e tive uma ideia genial pro seu desfile. Você vai adorar. Que ideia. Ah, não sei. Eu tirei o Luciano de canó quebrada, lapidei o diamante. E agora sem gratidão. Ai, amiga, calma. Você já não tá namorando com ele, então? Porque você quer ter trabalho. Fica só com a parte boa, bobinha. É. Realmente. Desfilar com o meu diamante lapidado é uma delícia. Aí, viu? Além do mais, isso é trabalho pra profissional, né? Você ia acabar atrapalhando mais do que ajudando. Sabe que às vezes você tem razão, Marmadinha? Agora, ó, é bom o senhor não esquecer que ele deve tudo a mim. Oi, Vick. Tudo bem? Desculpa, acho que eu cheguei cedo, né? De forma alguma, seu timing é perfeito. Tá aqui, eu tô muito ansioso com essas aulas de desfile. Não precisa se preocupar. Você vai se dar muito bem. Aliás, eu acho que bem até demais. Antes das aulas de passarela, quero ver se você tem talento pra uma outra coisinha. Desculpa, Vick, mas não dá. Não posso. Qual o problema, Luciano? Não me acha interessante? Acho. Acho você atraente por demais. Só que... Só que eu tenho namorada. Isso não é certo, nem com você, nem com ela. Não me importa, mas já que isso te incomoda, Que tal dispensar aquela menininha e descobrir como é uma mulher de verdade? Sim? Ele chegou. Ok. Sua professora de passarela está te aguardando. Luciano? Aproveita pra pensar no que você realmente quer da vida.